Nós vamos voltar a falar da reunião que acontece nesse momento no Paço Municipal entre o governador Ronaldo Caiado e os prefeitos de Goiânia, Aparecida e outras cidades para decretar possivelmente um lockdown a partir de segunda. Isso mesmo, a reunião de hoje já acabou, mas amanhã o governador Ronaldo Caiado junto com os prefeitos dessas cidades devem se reunir às 14 horas para aí sim divulgarem os seus decretos, mas muito provavelmente a partir de segunda-feira será decretado o lockdown, mas quem estava lá e acompanhou toda a coletiva de imprensa é o Lucas Santana, que já está aqui no telão. A gente volta com ele então. Danusa, como você bem adiantou, o governador do estado, Ronaldo Caiado, se colocou à disposição dos prefeitos para planejar, para na verdade produzir esse decreto. O possível lockdown foi uma reunião com o prefeito, foi uma decisão na verdade do prefeito de Aparecida e também o prefeito de Goiânia, mas como vocês também já adiantaram para a gente, prefeitos da região metropolitana também participaram desse ato. O prefeito de Bonfinópolis, de Bela Vista de Goiás, de Trindade também, representantes de Trindade também estiveram aqui. E o que eles classificaram como situação complicada, o prefeito de Aparecida de Goiânia, por exemplo, explicou que a decisão do lockdown de sete dias, pelo menos, é uma forma também de chamar a atenção da população em relação a essa situação em que estão vivendo. Só para ter uma ideia, nós temos alguns dados aqui que são até impressionantes, hoje a taxa de ocupação... Só complementando aqui a informação que o Lucas estava dizendo para a gente, que a gente teve um problema de sinal, a taxa de ocupação de leitos de UTI em Aparecida de Goiânia é de 86,40% em Goiânia, de 95,38%. E o que impressiona também é a taxa de ocupação que a Associação dos Hospitais Particulares aqui de Goiás passou para nós, 103,36%. Por que 103%? Danusa, se a ocupação máxima é 100%? Porque já tem lista de espera para a UTI, Guilherme. Exatamente. E além da lista de espera e todos esses dados alarmantes sobre a UTI de Covid, nós temos também o índice de positividade que superou o da primeira onda do ano passado. O pico nós tivemos 15,7% e agora nós temos 16,7%. Inclusive tem a declaração aqui do secretário de Saúde, Durval Pedroso. O secretário de Saúde colocou o seguinte, que atingimos na semana passada, então falando sempre sobre média, na semana passada o índice de positividade foi de 17,1%, significando então que nós estamos já acima do que aconteceu no ano passado.